O Encontro Nacional da Rede Solidária para Migrantes e Refugiados teve como tema central por uma migração que acolha, proteja, promova as pessoas migrantes e refugiadas e suas famílias. Se trata de um encontro das entidades, da sociedade, que atuam com migrantes e refugiados. E a presença desses outros organismos é muito oportuna, porque é a grande chance que as nossas organizações, os nossos agentes têm de interagir com essas organizações, que são nossas parceiras, tanto em âmbito de governo, em instâncias de governo, quanto organizações, e as universidades, que são nossas parceiras, que são as instituições também que, em conjunto, constroem a reflexão e as propostas no âmbito das migrações e do refúgio. Os participantes discutiram ações solidárias para acolhimento e integração dos migrantes e refugiados em todo o país. Não é a responsabilidade de um grupo, de uma pastoral, mas de toda a igreja, as comunidades, onde geralmente quase todas as nossas cidades, grandes cidades, nós temos migrantes e refugiados, precisam aprender também a abrir as portas, ouvir de um modo muito especial, quebrar os preconceitos, porque são nossos irmãos e irmãs que buscam melhores condições de vida. A acolhida de refugiados e migrantes venezuelanos em Roraima foi abordada no encontro. A gente está trabalhando lá, de segunda a sexta, dando café da manhã, para mais ou menos mais de 300 pessoas, venezuelanos e migrantes. Todas as quarta-feiras estamos trabalhando com almoço também, para esses migrantes. E, pouco a pouco, estamos conseguindo bastante benefício para aqueles migrantes lá. Que essas propostas, que vão nascer deste encontro, que elas possam repercutir lá, em Roraima, em soluções muito práticas e muito efetivas, e que possamos inspirar a esses entes do governo de que essas soluções, elas são simples, elas não são complicadas. E que se cada ator fizer o seu papel, seja no nível governamental, ou seja como sociedade civil, nós vamos poder fazer aquilo que Cristo nos mandou, nós vamos acolher. O encontro também refletiu ações concretas da campanha Compartilhe a Viagem, um chamado do Papa Francisco para a acolhida de migrantes e refugiados no mundo inteiro. Esse é um espaço super importante para motivar para a campanha. Então, nós estamos aqui pensando como é que, conjuntamente, nós vamos poder animar a campanha no Brasil. Então, a Cáritas está bem feliz de estar aqui, dialogando com essas organizações e pensando junto o que nós podemos fazer como melhor desenvolver a campanha no Brasil. Andréia Bonatelli para a Rede Vida de Televisão.